Olá, tem professor aí? Hoje eu vim sugerir algumas atividades para que você trabalhe metodologias ativas com seus alunos lá na sala de aula. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e antes de falar, de sugerir para vocês essas atividades, eu vou te convidar a se inscrever no canal, também vou te convidar a vir estudar comigo a Base Nacional Comum Curricular lá no curso de BMCC, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá no curso eu falo tudo o que você precisa saber sobre a BMCC e te ensino um passo a passo de plano de aula que não tem erro para os seus alunos aprenderem muito, motivados para a aula ser gostosa para você e para eles e principalmente ter resultado. Lá também a gente tem um grupo exclusivo onde eu tiro suas dúvidas pessoalmente. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho, sugerir algumas atividades para o ensino híbrido. O ensino híbrido é aquele ensino que vai misturar o presencial com o digital. Então eu quero dividir em duas partes aqui as sugestões que eu vou te dar para o ensino híbrido. A primeira sugestão é uma sugestão de ida, de entrega para o aluno. E aqui eu vou sugerir que você envie para os seus alunos vídeos, vídeos explicando aquilo que você vai trabalhar. Pode ser no momento de introduzir um conteúdo ou pode ser no momento de fixar um conteúdo. Aqui no canal Boletim Escolar Online, nas playlists do canal, você encontra conteúdo organizado para o seu aluno acessar, assistir e ter aí essas aulas, né? São aulas mais expositivas, porque aqui a gente tem uma certa limitação. Mas tem para alfabetizar, frações, operações, os números para criança pequenininha, os números para criança maior, sistema de numeração, centena, dezena, geometria, tem bastante geometria, tem língua portuguesa, tem outras coisas também. Mas não tem que ser só aqui do canal, não. Você pode então enviar vídeos para os seus alunos verem em casa, já que a leitura, nem sempre eles leem completamente o que a gente pede. Às vezes o vídeo ele assiste melhor. Também pode enviar leituras para os seus alunos. Uma boa opção são os jogos digitais, os joguinhos. Então a gente tem jogos para ensinar fração, a gente tem jogos para treinar os fatos fundamentais, jogos de formação de palavras que são excelentes, caça palavras, brincadeira de forca, antecessor e sucessor. A gente tem joguinho de tudo, é só você procurar. O Escola Games é um site muito bom para você encontrar material útil para isso, tá? Para enviar jogos para os alunos. Tem professores aí bem engajados que já estão estudando e conseguindo criar seus próprios jogos. Mas se você ainda não está assim tão desenvolvido nesse aspecto, você consegue achar os jogos prontos que a criança joga online, tá bom? Vamos ver o que mais. Confecção de jogos. Ah, confecção de jogos. Você também pode mandar para o seu aluno em forma de vídeo, né? De faça você mesmo, de material para imprimir. A confecção dos jogos. Assim, quando vocês estiverem no presencial, vocês jogam. Já chega jogando, não tem que confeccionar. Então, é uma coisa que a gente vai conseguir fazer, né? Administrar ali. Quando é que está dentro da sala, quando é que está fora. Deixe para fazer dentro de sala aquilo que envolve uma coletividade. Debates, conversas informais, jogos coletivos. Correção e feedback de atividade para que cada um possa colocar a sua dúvida. Eles vão ter mais facilidade quando estiverem todos juntos, tá? E eu falei que eu ia sugerir em dois passos. Então, eu falei que para você entregar conteúdo para o aluno, você pode mandar os jogos. Você pode mandar os vídeos, sugerir alguns vídeos aqui do canal. E você também pode e deve incentivar a criação de produtos digitais pelo aluno. Então, você estudou, você jogou, você fez com ele as coisas. Você pode pedir. Lembra que quando a gente era criança, a professora pedia ou numa folha de papel ao máximo. Não podia ser digitado, tinha de ser manuscrito. Ou em uma cartolina, o trabalho que você ia apresentar. Agora, você pode pedir uma apresentação de PowerPoint. Você pode pedir um vídeo. Você pode pedir uma entrevista num podcast, num formato de áudio. Você pode pedir que a criança faça um desenho, um recorte digital, uma seleção, uma pesquisa. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Vlog, blog, vídeo, apresentação. Então, você pode também pedir que o aluno produza material digital para você. Agora, a gente tem isso na Base Nacional Comum Curricular. E esse momento de pandemia em que tudo se digitalizou facilita um pouco que você possa fazer isso. Temos também a sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, a gente pede para que o aluno estude em casa um conteúdo e venha preparado para fazer as atividades na aula, para debater, para ele chegar com uma base. Aqui também você pode usar os vídeos do canal Boletim Escolar Online e de outros canais. Aqui você pode sugerir leituras. E você pode sugerir também, professor, nem sempre um vídeo explicativo, uma aula expositiva, uma videoaula. Você também pode sugerir que o seu aluno assista ou leia, né? Assista filmes mesmo ou leia literatura, romance, né? Livros de literatura mesmo, que toquem naquele assunto, que passem de uma forma subjetiva pelo assunto que você quer trabalhar. Quando eu era criança, tinha um filme que se chamava Fígel, um conto americano. Que era um ratinho que viajava da Europa, né? Da Itália, eu acho, para a América, acreditando que aqui não tinha gatos. Então, a família dos ratinhos viajava para cá, se mudava para cá acreditando que não tinha gatos. E eu sempre pedia aos meus alunos que assistissem esse vídeo, antes da gente estudar o processo migratório, né? Depois que a escravidão foi abolida, e nós incentivamos as outras pessoas de outros lugares do mundo a virem morar aqui, para trabalhar em nossas lavouras. Então, e muitas vezes essas pessoas vinham bastante iludidas, assim como os ratinhos que vieram. Não por acaso, a história conta, né? Que os ratinhos vieram iludidos ali no navio. Então, você também pode sugerir esse tipo de coisa. Mas, então, a leitura de um livro, você vai trabalhar a população indígena no Brasil, a leitura de um livro literário mesmo, mas que tem algum personagem indígena. O livro não vai parar para explicar sobre os índios e dados e tal, mas você vai assimilar um pouquinho daquela cultura pela, pelo enredo, pela história, pelas coisas que acontecem com aquele personagem. Então, aqui na sala de aula invertida, você pode usar os vídeos, os livros, né? Material didático, vídeo aula, para que a criança estude e se prepare e venha para a aula. Então, essa é uma sugestão de atividade, né? Para que as crianças assistam. E o que eu sempre digo aqui, que eu gosto muito dessas aqui, é que eu mais simpatizo, é o trabalho com projetos. Procure um problema para resolver com seus alunos em forma de projeto. Teve um ano que na minha sala tinha um aluno que era cadeirante e as pessoas estavam parando os carros na vaga do cadeirante e os pais do meu aluno tinham que andar longe com ele para poder entrar na escola. Quando isso aconteceu, nós estudamos a lei do trânsito, a placa, a sinalização. Depois, nós estudamos os gêneros textuais, que são de divulgação, fizemos panfletos, distribuímos panfletos. Aqui, você consegue tirar habilidades que as suas crianças precisam trabalhar e agir no contexto em que eles vivem. Isso torna super significativo para eles. Ah, professora, mas agora não está tendo estacionamento, não está tendo esse problema mais. Então, deixa eu te dar uma dica. Que tal fazer um projeto com os alunos para resolver o problema da alimentação na quarentena? Está todo mundo ficando mais gordinho, né? Então, vocês podem fazer um blog com dicas, plantar hortas, cada um planta um vegetalzinho na sua casa, fazer receitas. Isso tudo vai proporcionar para os alunos um estudo de várias habilidades da BNCC, de diferentes componentes curriculares e pode ser muito produtivo. Eu espero que você se inspire com essas sugestões de atividade e trabalhe muito bem com seus alunos. Espero ainda mais que os seus alunos aprendam e gostem de aprender dessa maneira. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Vem participar da nossa live hoje, que é segunda-feira às 19h. Seja membro do canal se quiser participar das aulas de quinta-feira. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!